Olá, te damos as boas-vindas ao Tudo Receitas. Hoje convido você a preparar um suco detox anti-inflamatório natural. Vamos começar? Para isso, vamos descascar uma laranja, então processamos inteira em vez de espremer-la. Ao extrair apenas o suco, perdemos os benefícios das fibras e consumimos apenas o açúcar da fruta. Devemos retirar as partes brancas e as sementes para evitar que deem um sabor amargo ao suco. Além disso, adicionaremos morangos e mirtilos. Todas essas frutas têm em comum o teor de vitamina C e a sua deficiência pode causar inflamação nas gengivas, conhecida como gengivite, além de dor e inflamação nas articulações. Consuma essas frutas frescas ou em suco para prevenir. Você também pode incorporar o kiwi, frutas cítricas em geral, vegetais de folhas verdes e vermelhas. Experimente e conte pra gente o que você achou. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!